Música Na manhã desta segunda-feira, fomos até o campo da OSG conhecer o belo trabalho da escolinha de futebol chute inicial Corinthians. Já com um grande desempenho em campos de futebol society, agora com uma bela parceria, os garotos da chute inicial Corinthians terão trabalhos específicos e voltados ao futebol de campo, com treinamentos semanais, num dos melhores gramados de Bragança paulista, o campo da OSG. João, aluno da escola e professor Serrão falaram a nossa reportagem desse belo projeto. Confiram. Segunda-feira aqui em Bragança paulista, estamos no campo da OSG conversar com o João, João atleta da escolinha chute inicial Corinthians aqui de Bragança paulista. Primeiramente, bom dia João. Queria que você falasse para o telespectador da TV 8h, a emoção e como que é participar da escolinha chute inicial Corinthians aqui de Bragança. Ah, eles têm um bom trabalho, ensinam bom futebol e além do futebol também tem educação e é isso aí, continuar aprendendo para um dia, se Deus quiser, jogar em algum time grande. E você, fala para a gente para saber o histórico do João, você mora em Bragança paulista, do que o João joga, atua dentro de campo, João? Ah, eu cheguei lá na escolinha, eu era atacante, mas daí o Vitão me testou em uma posição e achou que eu ia bem de volante e hoje eu estou de volante. Bacana, já que você falou do professor Vitão, queria que você falasse aí para os amiguinhos, para o telespectador, sobre os professores aqui, o Serrão e o professor Vitão. Como que é os professores, qual é a importância deles no ensinamento para vocês? Ah, eles ensinam a gente dentro de campo, fora de campo também e é um bom trabalho. E fala para mim, o pessoal que está em casa assistindo a TV 8 horas, o programa FOA, você indica, convida os amiguinhos, convida o pessoal aqui de Bragança e toda a região para vir participar com vocês? Ah, com certeza, é uma boa escola e pode vir aqui e vocês vão aprender bem. Estava vendo um trabalho no campo, que é um trabalho muito bem feito, é um trabalho realmente altamente profissional, o garoto vem pequenininho, quando chega em uma categoria um pouco maior, já sabe de tudo o que tem que fazer dentro de campo, né? Uhum, é um bom trabalho sim e também ensina muito bem. Fala o seguinte agora, olha para as lentes da TV 8 horas, do programa FOA, manda um abração, um beijão para a mãe, para o pai e para todos os amiguinhos que estão assistindo você lá. Um beijo para a minha mãe, para o meu pai e um abraço para os meus amigos e que eles venham treinar aqui para fortalecer o trabalho. Conversar com o professor Serrão, professor da Escolinha Chute Inicial Corinthians aqui de Bragança Paulista, projeto importante, professor, além dos trabalhos do seu site, desenvolvendo realmente com os garotos aqui de Bragança e região, agora também no campo da OSG, um grande gramado, uma das melhores estruturas de Bragança. Sem dúvida, a gente agradece primeiramente aí o trabalho, a OSG que está oferecendo o campo, a estrutura, campo excelente e agora está aumentando o trabalho, a gente está desenvolvendo não somente no trabalho no seu site, mas também no campo, principalmente os aspectos táticos, por causa da dimensão do campo, tem mais facilidade para a gente poder trabalhar isso. E no seu site a gente trabalha mais o campo reduzido, muitos fundamentos, para quando o menino chegar aqui no campo poder desenvolver o melhor futebol. Pelo que a gente viu aqui hoje, é um trabalho realmente que os grandes clubes de alto rendimento trabalham com os garotos, né? Desde a parte tática, técnica, física, o garoto que vier para cá pode ficar tranquilo e que vai aprender desde o início até o mais avançado. Sem dúvida, a gente procura trabalhar sempre em três partes do nosso trabalho, fazendo o aquecimento, depois a segunda parte sempre trabalhando algum fundamento, algum jogo pré-desportivo e finalizando principalmente com jogos, principalmente tático, né? Para poder desenvolver o menino. João já convidou, agora eu queria que o professor fizesse o convite aí para o garoto de Bragança, para o papai que está assistindo em casa lá, como é que ele faz e que dias da semana ele pode trazer o garoto, tanto aqui no campo da USG, quanto no seu site para trabalhar com vocês? Nós temos o trabalho lá em frente à rodoviária, né? Na multigrama, que é uma quadra sintética que nós trabalhamos lá, quadra coberta, de terça e quinta-feira e de sábado. E os trabalhos aqui no campo são de segunda-feira, no período da manhã e no período da tarde. Então o aluno, o menino que se interessar a vir vai poder se encaixar nos horários, porque são divididos por categoria, para poder trabalhar e jogar o futebol. Serrão, obrigado pela participação. Boa sorte nesse grande trabalho que você faz, juntamente com o professor Vitão e outros profissionais da chute inicial Corinthians. Fica à vontade aí para dar suas considerações finais e falar com o pessoal de Bragança para a gente participar com vocês. A gente gostaria de agradecer. Temos um trabalho lá com cinco professores, então a gente tem um corpo técnico grande, com o professor, eu, o professor Serrão, o professor Vitor, tem o professor Alemão, o professor Henrico. E também o professor Guilherme. Todos ali capacitados para poder desenvolver o futebol, ajudar as crianças e a gente convida todos, não somente da cidade de Bragança, mas também na região, para poder vir e participar da escola chute inicial Corinthians. Música 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 Música